Olá minha gente, bom dia e aí tudo na paz? Por aqui tá tudo na paz minha gente, eu tô aqui fazendo enxerto hoje, viu? E resolvi correr lá dentro pra pegar o telefone pra gravar pra vocês. Então seja bem-vindo aqui no nosso cantinho minha gente e vamos trabalhar. Muito enxerto feito por aqui minha gente, ontem à noite fiz um tanto também, olha pra vocês verem. Olha aqui, fazendo as multicor, refazendo as multicor dos amigos hoje. E tô ali fazendo umas plantas bem top, xanadu perfumada, muita lindeza, viu? Vou mostrar tudo pra vocês, então seja bem-vindo aqui no nosso cantinho. Então meus amigos, já tava eu aqui ó, cortando, já fiz dois aqui, corri lá dentro pra pegar o telefone que tava né, carregando. Tô aqui refazendo aqui ó, tava faltando dois aqui nessa planta da amiga e aí eu já resolvi fazer logo também. Ontem à noite aqui gente, fiz aqui, já deixei tudo limpinho pra hoje brear minha gente. Então meus amigos, ainda tem muitas lindezas disponíveis, viu? Olha que coisa linda. Pra quem quiser adquirir minha gente, né, as rosas, a ponta entrega, é só entrar em contato com esse telefone que tá aparecendo aí no canto da tela. Então vamos fazer a enxerta agora. E antes minha gente, de eu começar aqui a fazer a enxertia, quero mandar um abração pra dona dessa planta, viu? Meus amigos, que é a minha amiga Joaquina. A filha dela adquiriu essa planta aqui, fez a encomenda, né, dessa matriz de oito cores aqui, gente. A Deolinda que comprou aqui comigo, né, pra mãe dela, que é a minha amiga Joaquina, que sempre assiste meus vídeos. Minha amiga, olha quando que a sua planta tá topzera aqui, ó. Refiz aqui, tava faltando, né, que não tinha pego. É a Romantic Ed e também uma amarela buquê. E aí eu refiz agora cedo e as outras tá tudo certo aqui, ó. Dei uma cortadinha só na pontinha da Red Cluck pra poder vir mais brotos, né? E é isso, tá bem linda, adubada, bem top. Cuidando aqui pra logo ela ir pra casa da senhora, viu minha amiga? E é isso, minha gente. Eu falei que ia mandar um abraço pra ela, minha gente, que eu nunca sei o nome dela. Agora eu perguntei pra filha dela, né, a Deolinda, e ela me falou que a mãe dela é Joaquina. Então, minha amiga Joaquina, um abração pra senhora e um abração pra todos vocês, meus amigos, que tá acompanhando, viu? Então, vamos trabalhar agora. E hoje tá calor e ontem, graças a Deus, meus amigos, choveu pra nós. Que coisa boa, hoje tá assim, tudo fresquinho, moiadinho, né, mais fresquinho assim, gente. O tempo assim que tava, né, agora tá um quinturão. E olha como que tá os processos por aqui, meus amigos. O povo vai começar a construir aqui os negócios aqui pra pôr as plantas em cima, viu? O povo começou aqui, ó, ajeitar pra tirar do chão as bancadas, né? Vamos ver, vai demorar sair porque aqui não conseguiu nem arrumar as estufas ainda. O velho tá trabalhando demais e aí o tempo tá pouco, gente, tá corrido demais, viu? Então, vamos aqui trabalhar, vou ajeitar vocês aqui e vambora que vamos, gente. Então, minha gente, aqui eu tô fazendo aqui, ó, a Mangostim perfumada, a Xanadu perfumada, a Amarela Mãe, Amarela Falsificada e CF40, viu? Então, tô fazendo todas essas hoje, né? Porque essas aí tá em falta e eu tenho que fazer elas. Então, tô aqui na luta. E olha que lindeza, minha gente, tava mais florida esses dias. Muito lindo. Então, vamos trabalhar aqui, já vou ajeitar, gente. Como vocês já me viram, vou deixar focando só nos enxertos. Então, minha gente, vamos cuidar aqui, viu? Deixar vocês vendo só as mãos trabalhando aí, meus amigos aqui, pra poder ver melhor, né? Eu acho que tá dando pra ver bem por aqui. Então, vou cortar aqui, ó. Vou tirar mais um pedacinho aqui que já oxidou, né, desse tempo que eu busquei o telefone. Tô fazendo essa daqui, minha gente. Essa daqui é a chanadu perfumada, vou deixar aí no canto da tela pra vocês conhecerem ela, viu? Ela é bem linda. Essa daqui tá em falta. Então, tem que fazer, né? Eu deixei acabar essa planta. Então, minha gente, ó. É bem rapidinho, bem fácil, né? De início não é fácil, como eu já expliquei pra vocês, né? Mas, depois, pega, ajeita aí, ó. O melhor é começar a dar ponta, gente, pra não perder pedacinho de material, viu? Mas, eu tô pegando essa parte mais grossa, porque eu tô aproveitando que esses cavalos aqui, gente, tá mais gordinhos. Esses cavalos aqui é das nossas sementes mesmo, meus amigos. Igual, põe em cima, puxa pra baixo, pega a beirada, traz pra trás, ó. E marra. E aqui, minha gente, deixa eu puxar, deixa eu fazer logo nesse daqui. Então, a galera tem que perder uma pontinha. A gente fazendo assim, ó. Põe miolo com miolo. Pegar um pedacinho, minha fita tá quase acabando e eu fui lá dentro e esqueci de pegar. Ó, firmou, ó. Tem que fazer uma pressão, minha gente, pra apertar um pouquinho, pros enxergos pegarem, viu? Aí, agora, deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem melhor. Ó. Já vou cortar esse e esse. Já vou pegar dois pedacinhos aqui, ó. Já vou pôr um aqui. Essas pressas não dão muito certo, não, minha gente. E aí, a gente vai com muita sede e derruba o negócio, é tudo, viu? Aí, meu dedo já tá tudo sujo. Minha gente, tem que gravar um vídeo da rifa, mostrando as plantas, pra nós falar o dia do sorteio, né? Meus amigos, eu tô pensando que eu vou abrir uma live em uma horinha dessa de tardezinha aí, mas eu tenho que avisar vocês, pra vocês entrarem lá comigo, pra não me deixar eu só, viu? Eu tô caçando coragem pra fazer essa live aí, pra me aprender, pra depois eu fazer uma live das plantas. Porque, meu Deus do céu, né? Vou ter que assistir os vídeos primeiro, pra me aprender a fazer essa rifa. Fazer essa rifa não, gente. Fazer o sorteio ao vivo, viu? Porque eu já tô pensando em minha vida, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas eu vou ter que ver um vídeo, pra poder a gente marcar essa data da rifa, porque eu tô achando que eu vou deixar pra fazer o sorteio, gente, mais pro finalzinho do mês. Eu só vou mandar pra vocês depois, no mês de janeiro, né? Não vou mandar agora mesmo. Esses dias eu também tô um pouquinho apertada, porque eu vou pagar o frete de tudo, gente. Então, já resolvi. Os amigos não vão pagar o frete, porque desde o início eu falei que eu ia pagar o frete, mesmo que eu fico no prejuízo, mas não tem como eu voltar atrás, né? Então, eu vou pagar o frete pra todo mundo. Vai ser cinco sorteios, cinco ganhadores, cinco frete pra pagar. Aí eu tô me organizando pra não conseguir, né? Tá fazendo, mas aí eu vou mandar só em janeiro, porque até agora eu não tenho condição de tá mandando, gente. E final de ano também, não é legal. Eu mandei algumas mercadorias esses dias, tá em uma enrola pra entregar, né? Então, eu vou adiar um pouquinho aí, mas se Deus quiser, logo essas meninas, de quem ganhar, vai estar lá na casa do dono, viu? Já tô sonhando com essa entrega e cumprir o combinado. E pra quem quiser, gente, comprar o número da rifa, já tá chegando aí os últimos dias, viu? E aí vocês entram em contato comigo nesse número aí que tá aparecendo no canto da tela. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link da rifa. Pra quem quiser participar, cinco plantas top, gente, por apenas R$10,00. E vocês que ficar de fora, a gente vai perder. Já pensou que coisa boa? Ganhar uma bridalzona amarelona lindona aí, ó. Por apenas R$10,00, né? Vai ser uma coisa bem top. Então, minha gente, aqui eu vou tirar essas aqui. E essas aqui, todas que eu fiz, foi a chamada do perfumado, né? Aí o material dela acabou. Aí agora eu vou fazer aqui a mangoxinha perfumada também. Vou descer aqui, ó. Minha gente, olha quanto que tava linda. Muito linda, ó. Essas plantas que eu tava esperando florir. Olha que lindeza de gaios. Esses aqui eu vou arrancar as folhas e vou plantar. Vê quem sai, né? Quem sabe vai sair umas lindas. Eu tava esperando florir, mas não tem como esperar precisando fazer o que eu preciso entregar, né, gente? Então eu vou descer isso daqui. Vou pôr nome, gente, ainda depois, hein? Tem que pôr nome. Aí agora eu vou fazer a mangoxinha perfumada. Essa do canto da tela aí, bem linda. Minha gente, tem que fazer o replantio com vocês. De repente eu faço hoje à tarde, que hoje é terça-feira. Eu vou ver se eu consigo estar enviando esse vídeo pra vocês ainda hoje. Vou começar. Olha, meus amigos, que linda. Vou começar aqui da ponta agora. Essa mangoxinha é top demais, minha gente. Muito linda. Vou fazer mais um corte. Miolo com miolo, ó. Não tem problema. O cavaleiro ser mais fininho do que o cavalo. Só colocar miolo com miolo que vai dar certo. E aqui, minha gente, ó. Meio com meio, puxou pra baixo, fez pressão. Traz pra trás e marro. Traz pra trás. Quando trazer aqui, puxa, gente, ó. Aí só dá um não. Não precisa mais que isso. E aqui, agora, vamos aqui pra esse bonitão. E olha, minha gente, muito linda essa bonita. Meus amigos, muito obrigada por vocês fazerem parte do nosso cantinho. Deus abençoa muito por vocês me acompanhar e mandar mensagem de carinho. Muitos amigos entram. Cada um relato lindo. O quanto meus vídeos fazem bem, né? Então, muito obrigada mesmo. Me desculpa aí por esses dias. Eu não tô conseguindo colocar vídeo com tanta frequência, gente. Muito trabalho. Esses dias eu tava um pouco desanimada com as dores. Dor de cabeça, coluna meia puxada. Então, esses dias não tava sendo muito fácil. Por isso que eu dei uma sumidinha. Sem ânimo um pouco, minha gente. Porque a gente vai indo e cansa, né? O corpo baqueia um pouco. Então, por isso que eu dei uma sumidinha. Mas logo, se Deus quiser, vou voltar com força aí. E vamos trabalhando de acordo com o que a gente vai conseguindo, né? E aqui, minha gente, ó. Mais um plástico de uns quatro dedos aqui. Deu uma enroladinha aqui, meus amigos. Mas eu vou ajeitar aqui, pra poder fazer aí. Meus amigos, tem hora que isso dobra. Aí, consegui. Ó, segura assim, ó. Põe no meinho, puxa pra baixo. Firmou. Não precisa ser um plástico muito grande. Ó, essa fitinha, minha gente, vocês acham na Shopee, no Mercado Livre. As plaquinhas também. É, vocês procuram assim. Fita de enxertia pra fazer enxerto na rosa do deserto. Certo? Vai aparecer lá, minha gente, ó. Plaquinha. É, placa de identificação. Também vai aparecer. Pra quem compra planta comigo, eu faço venda delas. Só que eu não envio só a placa e só a fita, gente. Tá bom? Eu só envio quando tem planta que eu ponho junto. Meus amigos, acabou os cavalos aqui. Eu vou ter que ir lá buscar mais, viu? Pra continuar aqui. Vou fazer mais um pouco com vocês. Agora eu volto. Minha gente, já fui lá rapidinho. Já busquei, viu? Tô aqui um pouco desorganizada. Já voltei pra esse lado aqui, meus amigos. Eu acho que ainda não vai dar pra vocês ver meu rosto, não. Só se eu sentar. Pera aí que eu vou caçar um banquinho. Rapidinho. Eu não gosto de trabalhar sentada, não, minha gente. Mas eu vou abrir uma exceção aqui agora, viu? Eu tenho agonia, gente, de ficar trabalhando sentada, viu? Não dou conta. Eu acho difícil. E aqui, minha gente, quando eu esqueço de cavalo lá, ó. Tô cortando esses aqui. Eu queria esperar florir, mas não tem como esperar. Porque eu preciso fazer o que eu combinei com os amigos, né? Olha pra vocês verem. Então tem que cortar mesmo. Não tem outro jeito. E aqui, minha gente, ó. Já vou cortando aqui pra ele já sair um pouco da seiva. Esses gaios eu vou enraizar. Aí, minha gente, ó. Esses aqui que tem esse monte de brotinho, eu vou limpando, ó. Aí, ó. Aí eu corto um pouquinho mais alto, porque depois eu tenho que tirar mais um pouquinho, né? E aqui, minha gente, ó. Tem que limpar bem bonitinho, pra não ficar aqueles... Aquela cicatriz feia. E aqui, lembrando que eu tô fazendo uma angustinha. Tá dentro do pedaço, tá aqui. Ó, então já fiz um primeiro corte, né? Pra ir saindo... Essa aguinha. Deixa eu limpar a minha faquinha, gente. Eu sou lerda com isso, igual vocês já sabem, né? Sou bem lerda, meus amigos. Começo limpando, depois já não limpo mais. Meu papel higiênico tá lá longe. Ainda bem que tem um aqui meio perto. Hoje eu não ia gravar, gente, os vídeos de fazendo encheio. De tanto assim, é porque a gente começa ali naquela correria, faz um trem, faz outro. E aí eu falei, não, vou lá dentro buscar, que eu já gravo um pouquinho com meus amigos. Aí eu quero fazer o replantio. Onde eu queria ter feito, mas onde caiu chuva pra nós, minha gente. Graças a Deus, viu? Uma chuva maravilhosa, de boa, mansinha. Eu sempre falo, na hora que for de chover pra nós, nós num cinturão tão grande. Mas na hora que nós merecemos, Deus manda, né, gente? É desse jeito. Muitas das vezes eu escuto, né? O pessoal reclama na minha beira. Eu falo, gente, é porque não é nossa hora. Na hora certa, Deus manda pra nós. Na hora que Ele vê que nós merece, é essa hora que Ele vai mandar. Ah, gente, Deus é bom demais, viu? É devagarzinho na luta da gente, Deus vai abençoando, né? Então é coisa boa demais. A chuvinha maravilhosa. Aqui o quinturão, gente, uma poeira. Aqui fez uma nuvem de poeira ontonte, que chega a ficar vermelhinho. Chega a vir aquele poeirão feio, viu? Olha, meus amigos, ó. Mais aqui duas lindonas prontas. Olha que beleza que ficou, minha gente. Ó, vamos aqui pra próxima. Vamos puxar elas pra cá, devagarzinho. Nós vamos fazendo, vamos conversando. Não tá tão pertinho hoje, mas aí a gente vai, né, conversando um pouquinho. E vocês vão interagindo aqui comigo, gente. Deixa os comentários de vocês aí, se vocês estão gostando do vídeo. O que vocês estão achando. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo e muito obrigada por estar comigo. Vocês que já tá comigo, gente, um ano, dois anos, três anos. Deus abençoa muito, muito mesmo, viu? Muito obrigada. E se Deus quiser, um novo ano que se inicia pra nós aí, né, gente? Pra nós continuar junto aqui na luta. Ó, gente, pintitiquinha esse plástico, ó. Puxa, 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 pu Eu sou uma delas, viu? Tá pensando. Brinca pra ver. Minha gente, não dá pra mim não fazer vocês sorrir. Porque eu sou desse jeito mesmo, viu? Vem cá, Iona. E brinco. E falo. E rio. E passeado aí comigo mesmo. E é assim mesmo, minha gente. Deixa eu ver aqui. Eu quero meu pedaço. Meu pedacinho pulou, gente. Eita, uma gostinha puladeira, viu? Ah, aqui, bem na minha beira, meus amigos. Ó, ele aqui. E eu não tava achando. Vou cortar mais um pedacinho. Vou tirar só uma pontinha aqui. Ó, miolinho com miolinho. E menos força, né, minha gente? Menos força. De manhã cedo, meus amigos, não dá moral. De manhã cedo é muito carro de som mesmo, viu? Muito barulho. E de noite, ó, os barulhos dos cachorros, minha gente. Mas é assim mesmo. Se a gente for esperar, é muito, né, o ambiente muito calmo. Não tem jeito. Porque eu moro na cidade, né? Então toda hora é barulho alguma coisa, né? E aqui, meus amigos, ó. E se for lá no mato também algum dia, sim, né? Deus abençoar que der certo. Um dia da gente ir pro mato, vai ter o barulho dos bichos, né? Da cigarra, dos grilos, dos sapos. E é assim mesmo. E aqui, minha gente, ó. Vamos cortar mais uma, lindona. Olha isso. Só a piseira. E aqui, agora... Deixa eu limpar essa daqui, enquanto essa daqui vai escorrendo um pouquinho. Gente, ó. Pra nós finalizar. Tem mais uma aqui. Pera aí. Deixa eu limpar. Tinha aqui dentro, teve um que não foi pra frente. E aqui, meus amigos, ó. Vocês vão tirando bem, com cuidado, pra ficar bem bonito. Pera aí, pra vocês verem. Aqui também. E pronto, minha gente, ó. Cortado aqui. Deixa eu ir fazendo agora isso que eu cortei primeiro. Ó. Primeiro corte. Já deu o primeiro corte. Segundo corte. Aqui vai dar só dois, da mangustia. Que agora já acabou esse material. Esse aqui vai dar um pouco de trabalho, né? Porque o bicho tá todo troncho. E aqui, agora... Eu já vou colocar esse aqui também, ó. Não, vou pôr nesse que tá mais fino. Secar um pouquinho aqui, porque esse aqui sai muita seiva. Quando sai muita seiva, minha gente, vocês enxugam. Porque senão, junto àquela agueira, que pega menos... É mais difícil pra não pegar, viu? Quando dá muita água, às vezes ele é pro déficit. Então, quando sai aquela agueira, você já enxuga. Não precisa deixar muito seco, não. Ó, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer esse aqui. Porque ele tá um pouco difícil, tá? Ainda bem que deu certo, gente. E aqui, temos aqui, ó, três, três, seis, sete, oito, nove mangustins, gente. Que vai dar. Nove não. Porque aqui não deu pra fazer uma aqui, não. Três, seis, nove, dez. É isso mesmo, gente. Dez mangustins aqui. Lindona, que eu tava precisando. Esse aqui, acabou a mangustin. Agora eu vou passar pra amarela mãe. Ó o tamanho desse material, gente. Isso aqui vai dar bem umas quinze amarela mãe, viu? Eu vou começar pela pontinha. E esse tá bom de save, hein? E agora aqui, acabou já os cavalos de novo. Agora, minha gente, eu vou finalizar com vocês. Eu vou terminar esse aqui. Aí eu vou colocar os nomes nelas. Vou separar essa amarela mãe pra cá. Essas aqui é as mangustins. E o que eu terminei agora, que foi os primeiros, né? É a xanadu perfumada. Ó, minha gente. Esses mac... Opa! Aí, ó. Esses mais tostinhos é mais difícil pra gente fazer. Eu não gosto de ficar jogando fora. Mesmo assim, eu faço esse esquema e torta, gente. Que tem aquela fina. Algumas imperfeições. Com jeito, dá pra fazer. Só dá mais trabalho. Aí, ó. Já deu certo. Minha gente, não é que o meu vídeo acabou sem eu terminar, viu? Muito obrigada por vocês sempre estarem aqui. Deus abençoe muito, minha gente. Terminei lá. Mas aí, né? O espaço aqui me deixou na mão. Então, Deus abençoe muito. Muito obrigada por sempre vocês estarem aqui comigo, viu? Gratidão mesmo. Palavra-chave hoje. Xanadu, gente. Xanadu. Mas se for muito difícil, deixa só um coração pra mim saber quem tá aí comigo, viu? E muito obrigada mesmo de coração. Um abração bem grandão. E que Deus abençoe muito a nossa semana, viu? E logo, logo tem replantio. Quem quiser participar da RIPA, gente, ó. Me chama aí no zap, viu? Um abração e fica na paz.